Se existem dois personagens incrivelmente injustiçados pela adaptação na primeira temporada de House of the Dragon, esses personagens são a Bela e a Raina Targaryen. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer a história completa, as diferenças para os livros e explicar por que essas duas personagens vão ser extremamente importantes para o final de House of the Dragon e para a história Targaryen como um tudo. Já senta o seu like aí embaixo do vídeo para ajudar o canal, confere também aquela sua inscrição aqui no Vô do Dragão e bora para o vídeo. Bela e Raina Targaryen nasceram no ano de 116 depois da conquista na Cidade Livre de Pentos, da união entre Daemon Targaryen e Lena Velaryon. Bela recebeu seu nome em homenagem a seu avô, o Baelon Targaryen, enquanto a Raina pessoal foi nomeada em homenagem a sua avó, a Rhaenys Targaryen. Nos livros, galera, diferente da série, as duas são gêmeas idênticas e é quase impossível distinguir uma das outras quando elas eram mais jovens. No entanto, quando elas chegam na adolescência e na fase adulta, cada uma das irmãs adquire a personalidade e traços próprios. A Rhaenys era muito graciosa e esbelta e conhecida pelos seus longos cabelos, enquanto a Bela era ágil e magra e cortava o cabelo tão curto quanto a de um menino para não atrapalhar as suas cavalgadas. A Bela pessoal possuía um macaco de estimação e, segundo os livros, lembrava muito seu pai, o Daemon Targaryen, por ser selvagem, destimida, sempre disposta e enérgica. Quando jovem, a Bela adorava praticar luta lá no pátio de Dragonstone e era frequentemente repreendida por isso, enquanto a Rhaenys adorava canções e dançar. No ano de 117 depois da conquista, quando tinham um ano de idade, ambas foram apresentadas à corte e mais tarde ao Rhaen Viserys, que consagrou a união de Jesserys e Bela e do Lucerys e da Rhaenys. A Bela era montadora de Mundenser, um dragão bem jovem, que ainda no começo da Dança Dragões não era capaz de carregar sua montadora adequadamente. A Mundenser era esbelto, com escamas verdes pálidas e pesava no início da guerra menos que um cavalo, de acordo com os relatos de fogo e sangue. Já a Bela pessoal, diferente da sua irmã, não possuía nenhum dragão até então. Quando muito jovem, a Bela recebeu um ovo de dragão, que chegou até a eclodir, porém o filhote que nasceu desse ovo viu apenas algumas horas e veio a falecer. Anos mais tarde, a Serrax, a dragão da Rainha Rhaenyra Targaryen, pousou outra ninhada de ovos e um deles foi dado à Bela, que segundo os livros pessoal, rezava todas as noites para que esses ovos eclodissem e que o filhote fosse igual ao dragão da sua irmã, o que acabou não acontecendo. Com o início da guerra civil no ano de 129 depois da conquista, a Bela e a Rainha Targaryen permaneceram lá em Dragostone, ao lado da Rainha Rhaenyra Targaryen. A Bela pediu para se casar imediatamente com seu noivo, o Jesserys. No entanto, pessoal, o príncipe pediu para que o casamento acontecesse somente após o fim do conflito. Assim como a gente viu lá em House of the Dragon, o Jesserys foi enviado para o Ninho da Águia e posteriormente para Winterfell, para tratar do apoio do Norte com o Lord Craig Stark. A Bela chegou a oferecer o seu dragão, o Moon Dancer, para defender os negros e lutar em apoio à Rainha Targaryen lá na guerra. No entanto, pessoal, a sua besta ainda era muito pequena para ser montada. Enquanto isso, a Rainha foi enviada lá para o Ninho da Águia, junto com o príncipe Jófri Velaryon, o filho mais novo da Rhaenyra com o Eno. Nessa época, pessoal, a Rhaenyra estava preocupada com o avanço dos verdes e temia um ataque de dragão lá em Dragostone. A Rhaenyra levou consigo três ovos de dragão lá para o vale, no qual, segundo os livros, pessoal, ela continuava a rezar todas as noites para que eles eclodissem. No ano de 130 depois da conquista, a Rainha Rhaenyra toma a capital e o trono de ferro, e a Baila monta pela primeira vez a Moon Dancer. A partir de então, a Baila divide seus dias entre Porto Real e Pedra do Dragão, ajudando assim a vigiar a ilha que estava protegida apenas por alguns soldados lá do exército da Rhaenyra. Nesse mesmo ano, misteriosamente, pessoal, a carcaça do Fantasma Cinzento, um dragão selvagem que não tinha montador, foi encontrada lá em Monte do Dragão, em Dragostone. A Baila pediu para ir até Monte do Dragão e investigar o ocorrido. No entanto, o Sr. Robert Kins, que era o castelão e protetor de Dragostone, proibiu que a Baila fizesse isso. Ela, inclusive, chegou a tentar escapar, porém, ela foi descoberta e confinada no seu quarto. Foi descoberto mais tarde por uma embarcação chamada Nessalia, que eles viram dois dragões lutando lá em Dragostone, sendo que um deles era o Fantasma Cinzento. Acreditava-se, pessoal, que o outro dragão era o canibal, porém, na realidade, era ninguém menos que o Sunfire, o dragão do Aegon II, que estava perdido desde a Batalha de Pouso às Gralhas. De acordo com os maestres, o Sunfire ficou escondido lá em ponta da Garra Rachada, antes de seguir lá para a Pedra do Dragão, local onde ele coincidentemente acabou encontrando com o Rei Aegon II, que depois da queda de Porto Real, foi lá se refugiar na ilha, acreditando que nunca seria encontrado pela Rainha Rhaenyra. Quando Aegon II, então, tomou o Dragostone, a Baila Targaryen, então, ficou presa lá nas masmorras do castelo. E o seu dragão, o Moon Dancer, foi acorrentado no pátio de Dragostone. A Baila, pessoa rumundisbelta, conseguiu escapar pela janela do seu quarto e chegou até o pátio onde estava o Moon Dancer. Ela conseguiu soltar sua besta, subiu um dragão e decolou para os céus. Quando, infelizmente, avistou Aegon II, pousando lá em Dragostone, o Aegon viu a Baila e, com a agilidade de Sunfire, rapidamente partiu para cima do Moon Dancer e um grande duelo entre os dragões aconteceu. Os dois dragões se entrelaçaram nos céus acima de Dragostone. E mesmo muito maior pessoal, devido aos seus ferimentos graves da batalha de Pouso às Gralhas, o Sunfire sofreu um duelo contra a besta de Baila, que era muito menor. Logo em seguida, os dois dragões despencaram nas praias de Dragostone. Aegon se soltou das celas de Sunfire, a mais de 10 metros de altura, deixando o rei gravemente ferido e sem o movimento das pernas, enquanto a Baila permaneceu nas costas de Moon Dancer durante a queda. Moon Dancer pessoal ficou gravemente ferido e o sangue do dragão escorria pela areia e banhava o mar de perda do dragão. Baila se soltou da besta quando o Sr. Offord Broom empunhou a espada para matá-la, até que Master Reuters o impediu de fazer. Baila ficou presa novamente nas masmorras, até que dias depois Sunfire finalmente venha a morrer devido aos seus ferimentos. Muito furioso, Aegon então chamou a Baila e decidiu condená-la à morte e foi impedido pelo seu mestre, que lembrou que a Baila era a neta de ninguém menos que Corlys Velaryon, o Serpente Marinha, fazendo com que o rei pedisse a vida de Baila pelo apoio do Serpente Marinha para sua casa. Após a retomada de Porto Real pelo rei Aegon II, o Corlys foi libertado, fazendo assim que a Baila também fosse libertada das masmorras. A Baila então viajou junto com Aegon II até Porto Real, porém ela foi acorrentada, visto que os homens do Aegon pessoal temiam que a rebeldia de Baila que fizesse com que a menina armasse contra eles. Enquanto isso, a Reina Targaryen permaneceu maior parte da guerra lá no Ninho da Águia, onde ela teve um período de paz e conforto com criadas a seu dispor a todo momento. A Reina inclusive chegou a fazer uma amizade muito próxima do Ser Corrin Cobray e chegou a declarar interesse por ele. Pouco mais tarde, um dos ovos de Reina eclodiu e ela chamou o filhote de manhã ou de morte. A notícia desse ovo assustou os verdes, visto que a Reina tinha um dos últimos dragões saudáveis da época. O Aegon II foi envenenado e a dança dragões finalmente chegou ao fim. Kraven Stark, com seu senso de justiça, tomou o poder e declarou o período como a Hora do Lobo, onde o Norten pessoal julgou e condenou todos aqueles que haviam cometido crimes e atos de guerra. Reina e seu pequeno dragão acompanhou a Lady Jynne Rarrow até Porto Real com seu imenso exército. Quando ela chegou na cidade, a Reina e a Morgue foram aclamados e adorados entre os pebreus lá de Porto Real. O Aegon III, agora declarado rei, no entanto, ficou pálida ao ver o dragão da Reina, e pediu que a besta fosse imediatamente retirada da sua frente. Nesse momento pessoal, o Aegon III, a Jhaera, a Reina e a Bellan eram considerados os últimos Targaryens vivos, nisso que o Viserys, que é o irmão mais novo do Aegon, ainda estava desaparecido. Devido a sua simpatia, beleza e inteligência, Bela e Reina se tornaram extremamente populares lá em Porto Real. Reina frequentemente andava nas ruas de Porto Real escotada pelo Morgue, que ficava lá nos seus ombros, atraindo a atenção de muitos pebreus por onde passava. Enquanto isso pessoal, a Bela era astuta e aprontava muito. Diziam que ela chegou a nadar de madrugada lá na Baía do Água Negra, e apostava suas roupas na Baixada das Pulgas, e se embriagava com os mantos tourados. No ano de 132, faleceu o Serpente Marinha, corres velaram aos 79 anos de idade. A corte então começou o pessoal a procurar um noivo para o rei Aegon III, e a Bela e a Reina foram frequentemente sugeridas a disposar do rei. No final das contas pessoal, ambas foram desconsideradas, dando lugar à princesa de Ahira Targaryen, que era a filha da Halena com Aegon II. Anos mais tarde, a corte tentou arranjar um casamento para a Bela. E aqui temos um plot bem longo pessoal, um drama bem parecido com o que a gente viu com a Rhaenyra lá na primeira metade de House of the Dragon, porque basicamente a Bela não queria se casar com ninguém. Resumindo, no final das contas, a Bela fugiu lá para a Deriva Marca, e acabou se casando com a Alien Velaryon, que era o novo senhor das Maréas, lá no sépice de Dragonstone. Logo mais, a Reina foi declarada pelo conselho de regentes com uma herdeira direto do Aegon III, visto que o rei era muito jovem, não havia se casado, e muito menos tinha filhos. Por isso, ela deveria pessoal também se casar imediatamente. A Reina escolhe então o Corrin Cobray, que havia conhecido lá no Vale, e os dois se casam em duas semanas. No ano de 133, anunciou que ela estava grávida, porém o feto acabou falecendo algumas semanas depois. Mais tarde, o pessoal foi realizado ao baile do Dia da Donzela, onde dezenas de pretendentes se ofereceram para se casar com o rei Aegon III, que ainda estava sozinha. A Bela e a Reina vestiram um vestido de veludo preto, com rubis vermelhos, lembrando-aia casa Targaryen, e apresentaram a Aegon, a princesa Daenir Targaryen, que era uma neta e do Vaemond Velaryon. O Aegon III escolhe então a Daenira, como a sua esposa, e amo-se caso anos mais tarde. A Bela ficou grávida novamente, e deu à luz uma menina no qual deu o nome de Leina, lembrando-aia sua mãe, Leina Velaryon. Enquanto isso, o marido de Reina, o Sr. Corbrae, falece em uma disputa lá no Vale, o que fez com a Reina se casasse novamente um tempo depois, dessa vez com o Ormon Hightower, no qual teve seis filhos com ele. A Reina pessoal jamais usou a Morn em nenhum conflito, apesar de surgir isso muitas vezes para o rei Aegon III, que com o pavor dos dragões, sempre mantinha a besta da Reina longe das questões políticas de Westeros. O fim da vida da Bela, da Reina e do seu dragão Morn, são até hoje desconhecidos e jamais mencionados nos livros. O que sabemos, pessoal, é que a Morn nunca cresceu muito e jamais se desenvolveu suficientemente para ser um dragão temido e muito menos pôs mais ovos. De qualquer maneira, Reina Targaryen, apesar de não possuir nenhum dragão no começo da história, ficou conhecida aí por ser a última montadora de dragões em mais de 170 anos, até o nascimento de Daenerys Targaryen lá em Game of Thrones. No final das contas, Bela e Reina, apesar de seu sexo e adversidades, foram extremamente importantes para a manutenção política de Westeros, que havia sido devastada pela guerra. Assim como foram essenciais para a continuação da linhagem Targaryen e da dinastia dos dragões, que mesmo sem dragões, durou pelo menos mais 150 anos. Bem, pessoal, essa foi a história completa de Bela e Reina Targaryen. Deixe seu like aí embaixo para ajudar o canal. Confere também os outros vídeos aqui do Voz Dragão. Valeu, até o próximo vídeo e fui!